E esses vagabundos que não tem o que fazer, tá vendo isso, beleza? Cês tão bem? Que o pai tá tranquilo e calmo do melhor jeito possível naquela paz, filho Tem como ficar melhor? Só com duas BMW, aí vai ficar melhor Tô aqui com o meu parceiro famoso J-Boyzão, meu primo E hoje minha família Tô aqui com minha BMW nova E nóis vai fazer o quê? O que de costume a gente faz e o que nóis sempre quis fazer Em busca do enquadro de BMW, Fiat Nossa! Tamo aqui pela Zona Leste, quebrada de Imperador Próximo, São Miguel, Penha Essas quebradas loucas E vou rodar aqui pelas quebradas por dentro, tá ligado? Vamos ver se nós arrumamos alguma coisa A intenção é não arrumar nada, né? Mas se arrumar Ele ainda tem uma tatuagem do choro agora Que depois de palhaço Se nós tomarmos em quadro, logo fala Ó, não conheço não Entrou aqui no carro de penetra Entrou, tá tentando me sequestrar, hein? Tá tentando me sequestrar Puxa, viado, cê pegou a pior rua Pior rua possível Pode ir pra que passa, mano Mas é melhor arriscar, né? Melhor arriscar Nós desistimos, família Nós íamos subir essa subida aqui Mas tem dois carros Não passa, não passa, tá bom, né? Tem dois carros ali, mano Não vai rolar, mano Vamos dar um rolezinho aqui, família Tentei vir aqui pela quebrada, mas tá rosto Vou vir pela avenida mesmo Fica mais suave Olha como que ela sobe a subida tranquilo, mano Saiu louco Nem engasga, né? Não faz nem barulho, mano Mano, BMW é outra fita Vamos dar uma esticadinha aqui Isso aí, né? Affê Tirar uma racha com o ninho Colocar essa escada, vencia Nossa, vilão Que isso, anda muito Diz que não tá nem no esporte ainda, né? Tá no econômico ainda Isso é louco Anda demais, mano Anda demais O da hora que ainda tá no nome do antigo dono Se tomar multa vai pra ele Então nós tá tranquilo Melhor coisa, melhor coisa De verdade Mostra satisfação poder dirigir esse carro, mano Melhor sensação do mundo Pena que ele não pode dirigir Porque ele tá sem habilitação Ainda bem que ele não tem habilitação Ainda bem, né? Vai lá ônibus Quero todo mundo longe de mim Porque a BMW custa caro, tá, filho? Vocês têm dinheiro pra comprar um apartamento? Eu também não Eu também não Quem tiver dinheiro sobrando Passa perto da minha BMW Quem não tiver Mantenha a distância Dá licença Mano, né? Muito potente, mano Você só encosta o pé A bicha não vai voando Outra fita E ainda tá no econômico Se eu colocasse no esporte O bagulho ia ficar outra fita Vamos de eco-pro Pra ficar econômico Acabei de colocar 50 reais de gasolina Não, de álcool, parça O cara até desacreditou, né? O cara me perguntou três vezes Sim É álcool mesmo, você tem certeza? Mano, os caras que tratou tão bem, mano Eu nunca fui tratado tão bem assim, parça Nem de cívica, nem de fivessa Nem de golfe, nem nada Não sei se é porque é esse posto aqui Não sei Os caras foram em muita humildade, parça Ele perguntou até Tipo sanguíneo Você tinha diabetes? Você tem alguma restrição? Pode colocar De alta octanagem Você quer nota fiscal? Tá tudo bem? Acompanha comigo Vou colocar a bomba agora Mano, farol queimado Agora vamos ver quem é piloto Quem não é Pra passar nesse farol queimado aqui de BM Já vou logo buzinando Vai uma toquinha Pode ir, pode ir Ah, poxa Dá licença Vai, pode ir Valeu Valeu, meu parceiro Vai, o rachinha Ele tá chamando Ele tá chamando O maluco tá chamando nós pro racha E nós tá aqui tranquilo e calmo De BMW Em busca do enquadro A gente quer tomar enquadro? Não Como sempre Não, mas já tem ali, ó Tem uma civil ali Mas se nós tomar Aconteceu Nós tá dando só um rolezinho aqui de quebrada E mano É muito provável que a gente tome em um quadro Tipo, se passar alguma polícia, né? Porque é suspeito, mano É atitude suspeita Dois moleques loucos Ou a cara dos Noé? A cara dos Noé? E o vidro tá como? Clarinho Dá pra ver tudo Um aquário Perfeito Dá pra ver até minhas rugas Então, tipo assim É meio suspeito, né? Dois moleques Na quebrada de BMW É meio estranho Não que seja lá grandes coisas, né? Mas É grandes coisas sim É, na verdade é muita Não é todo mundo que tem uma BMW aí Pra tá forgando como nós Forgando e devendo Até que o banco não separe Até que o banco não separe Essa aqui é meu amor Até que o banco não separe Antes era a chinelinha Hoje é a BMW das Nova Mano, essa bicha é muito linda, mano Por dentro, por fora Tudo Mano, muito confortável O moço tá me olhando ali, ó É outra fita, né? Eita, eita Ali ele olhou Já tô aqui perto do cemitério Que se a minha mina vê isso aí Ela logo me joga que vem Mano, de BMW Sem maldade Não é querendo pra não Mas, mano De Civic Quando eu passo Você passa com os vidros abertos O pessoal fica logo como? Pousado, olhando, né? Os homens, as minas, as véias Todo mundo fica olhando Pousado Mas de BMW, mano É incrível Nós tava gravando um videozinho ali No estacionamento do mercado Todo mundo que passa Olha, pessoal Todo mundo Talvez porque seja meio estranho Nós no mercado Eita Eita Passou batido Graças a Deus Passou batido Graças a Deus Esse ali parava, hein? Esse parava Se tivesse na mão parava Parava mesmo Então, meus mano Todo mundo ficou olhando Mas é incrível É tipo O bagulho é muito louco Chamou muita atenção Aí nós tava no estacionamento Aí chega Você é MC? Você é jogador? Você é o quê? Não, chegou outro moleque assim E aí? Tirou foto comigo Falei, tirou? Ele falou Você é youtuber, né? Eu falei, sou? Ele, caramba, eu te conheço Eu te conheço de algum lugar Eu te assisto Não falou nem meu nome Hoje tá sendo uma das melhores sensações Eu ia falar melhor do dia da minha vida Mas vai que esse louco bate em mim Sai louco Sai doente Eu não posso falar que é um dos melhores dias da minha vida Porque vai que alguém bate nela Aí vai ser o pior dia da minha vida De fato De fato Mas, mano, é uma sensação única De verdade Tá bom aí de passageiro? Tá gostosinho Tá gostosinho Mano, tá outra fita de motorista Que bagulho, tá ótimo Eu nem gosto de acondicionado Mas já ligamos aqui Tá no 16 Bagulho, tá com Congelando até o asdeiro Mas tá gostoso Tá belíssima Tá gostoso Tô aqui andando no Eco Pro Pra como? Pra economizar os 50 contos Que eu coloquei de álcool Tá ligado Tamos daquele jeito, mano Mano, que sensação maravilhosa Direção leve Estável Confortável Bem mais confortável possível Sem maldade Pessoal fala que BMW é dura Não sei na onde BMW é muito confortável, mano E tá com os pneus Ram Flat Que o pessoal fala que é duro Aqueles pneus que Mesmo furando Mesmo furado Continua rodando E mano, conforto no máximo E nós estamos na quebrada Passando por valeta Passando por buraco Claro que eu desvio E passo devagar Mas você não sente muito As irregularidades do solo Qualidade, parça Patrocina nós Depois desse merchan aí Patrocina depois dessa É, Lu, merece Essa BMW, parça Eu comprei na loja SM Automarcas Quem tiver interesse em carros Desse nível Sem BMW Mercedes Audi Eles tem de monte Também tem carros Tipo Volkswagen Chevrolet Carro de vários níveis De vários tipos Pra todos os gostos A loja fica aqui na Zona Leste Em São Miguel Parça, dá uma atenção No Instagram deles Que lá tem carro de qualidade Parça, de procedência E tudo zeradinho Lá é como? Qualidade total, família E atendimento Incrível Atencioso, mano, né? De verdade Até porque, mano Quando você vai comprar uma BMW Não é brincadeira, parça Qualquer pecinha dela É muito caro Então você tem que procurar Uma com procedência Legal E no caso E no caso Eu comprei na SM Por causa disso Eu já conheço o parceiro Que me atendeu lá O Michel O Michel da SM Há uma cotinha já Que ele é chegado De um chegado meu Então, mano Foi sem erro BMW com procedência Não é de leilão Não é de nada Mano, carro bom Carro bom Adorei ela E tá gostoso, hein? Deixa eu passar aqui Devagar Pra não ralar Porque a bichona Vale ouro De verdade Qualquer pecinha dela É o preço do ouro A posição de dirigir Mano, de BMW É muito boa Pelo menos tipo assim Pra esportividade Pra andar na quebrada É ruim Porque você fica muito baixo Pai, eu tô muito baixo aqui Aí também Aquela sensação De que eu não consigo ver nada Tem que ficar assim, tá ligado? Mas é muito bom, mano A bichona é muito gostosa De dirigir Confortável banco Confortável tudo Agora só falta enquadro Tomara que não tome hoje Não falta não Não falta não Quer falar Falou de enquadro Parece uma polícia do nada Aqui é mesmo É incrível É sério Então lá Lá na frente Logo um posto policial Aqui na minha frente Tirando o vendo De verdade Tá sendo uma das melhores Sensações de dirigir esse carro Mano Sempre foi meu só Em dirigir Ainda mais sendo o meu Eu nunca brisei muito Em Mercedes Zen Audi Sempre brisei em BMW Por mais que eu não manjasse Tanto de mecânica Nas antigas Em questão de Ah Tem mais cavalos Atração traseira Eu não sabia disso aí Eu só sabia que a bichona Era linda Sempre gostei muito Ainda mais por causa Dos olhinhos dela Tá ligado? Coisa mais linda E hoje nós pode forgar Desfrutar De lá lá E toda aquela coisa De naiqueira Mano Mas o Cabral é a porta Ele não tem noção do perigo Ele não tem a noção do preço E o da hora dessa BMW Mano Aquela econômica Eu não sei como que vê aqui A questão de Dessas paradas aí De Aqui ó Tá fazendo 14 É não tá sendo tão econômica não Não tá sendo Aqui ela tá mostrando 14 14 dividido por 100 Ela faz papo de Tá fazendo 6 km por litro Com álcool Tá bom parça O meu Civic faz 5 Com álcool Tá ligado? Então tá legal até O importante Que nós tá de BR O importante é isso Se lhesasse 1 km por litro Tava bom 1 litro por quilômetro Se liga ó Passando aqui ó Nós estamos passando Lombada Super confortável mano O pessoal fala que Corolla é o carro Mais confortável Desses aí Eu quero ver que Eu ainda nunca andei nenhum Já andei em Elantra Já andei em X35 Sonata É Deixa uma parte de carro E mano BMW tá Dentro dos mais confortáveis Que eu já vi mano De verdade Muito bom Agora eu vou terminar o vídeo por aqui Vamos fazer um outro videozinho Vocês vão saber no próximo O que que vai ser Por enquanto Ainda não achamos nenhum enquadro família Graças a Deus Ó Vamos rendendo Vamos rendendo mais vídeo É isso Só agradece aí por ter acompanhado Até o vídeo Só agradece por ter acompanhado O vídeo até aqui Se gostou deixa aquele like Se inscreve no canal Se não for inscrito Me segue no meu Insta E agora eu acho que nós estamos enquadro Agora nós tomamos Agora eu acho que nós tomamos Ah eles estão procurando Eita Se não for inscrito Será que volta? Volto não Volto não Olha Graças a Deus Estamos blindados Estamos blindados Agora pode finalizar Então se gostou desse vídeo Deixa aquele like no vídeo Se inscreve no canal Se não for inscrito Segue no meu Insta Que é esse aí que está aparecendo na tela Segue o Boyzão também no Insta aí Que está aparecendo Segue nós Eita Estão vendo A gente até sabe né Que é enclaro Vamos parar Eita Vamos parar Deixa eu gravar Eita Deixa eu gravar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL